Não tem fé, sim, não tem fé Não tá bem lá, mas sempre de confiando Não era mais risada Não tem fé, sim, não tem fé Não tem fé Não tem fé Minha namo confie Mero sila e donkili lela e da pola Ah, 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 chile e nelemo no fumo solo Minha namo confie Chiline miro 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 Sim, o mundo tem feito Que não está bem a massa e me diz confian Não era mais risolto O olhar de nós crianças Está tornando a brilhar de inocência E na mente se esvita e a data Tem por alto talvez está mais nada Eu tenho meu amor e me diz bem Fiei, é nela é a habilidade Do macho Eu tenho meu amor e me diz bem Fiei, é nela é a habilidade Do macho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.